De Augusto dos Anjos, Vozes da Morte Agora sim, vamos morrer reunidos, tamarindo de minha desventura, tu com o envelhecimento da nervura, eu com o envelhecimento dos tecidos. Ah, esta noite é a noite dos vencidos, e a podridão, meu velho, e essa futura ultra-fatalidade de ossatura a que nos acharemos reduzidos. Não morrerão, porém, tuas sementes, e assim, para o futuro, em diferentes florestas, vales, selvas, glebas, trilhos, na multiplicidade dos teus ramos, pelo muito que em vida nos amamos, depois da morte ainda teremos filhos.